UNAI. Essa é a sigla para United Nations Academic Impact. Em português, o impacto acadêmico. Falamos de uma agência das Nações Unidas voltada ao fomento do desenvolvimento sustentável. A Universidade Federal do Paraná foi confirmada como membro da UNAI no último dia 30 de janeiro. Este convite reconhece os esforços da instituição nos últimos 15 anos para democratizar o acesso ao ensino superior e promover a igualdade entre classes. Vale lembrar que a UFPR instituiu as superintendências de inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade já em 2017. A CIPAD, como é conhecida, é pioneira na adoção de políticas de inclusão entre as universidades brasileiras, como acolhimento a refugiados e políticas afirmativas, entre as quais as cotas e vagas suplementares para indígenas e pessoas com necessidades especiais. E para falar um pouco mais sobre a promoção da igualdade dos direitos humanos no âmbito da UFPR e também a respeito da participação da universidade no impacto acadêmico, é que recebemos hoje no UFPR Notícias o superintendente da CIPAD, Paulo Vinícius Batista da Silva. O professor Paulo Vinícius é docente do setor de educação desde 1995, atuando no programa de pós-graduação em educação e no núcleo de estudos afro-brasileiros e sempre trabalhou com questões ligadas à inclusão. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, professor, a UFPR entrou agora na UNAI, agora no final de janeiro, uma grande novidade, e desde então ela se compromete também a articular ações para corresponder às metas da ONU no objetivo 2030. A gente pode citar algumas delas como a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, como que a CIPAD vai concatenar ações de ensino, pesquisa e extensão para dar conta também desses objetivos, professor? A CIPAD surge de um trabalho que já é realizado na universidade há décadas, posso dizer. Então, a gente tem grupos de pesquisa, ações de projetos de extensão, de programas de extensão, ações de ensino, que são ligadas com diversas áreas da diversidade. E a CIPAD o que faz é sistematizar e dar maior organicidade e, principalmente, estrutura administrativa para o desenvolvimento dessas ações de uma forma melhor organizada. Então, a gente tem os objetivos da CIPAD, se confundem com os objetivos da assinatura desse pacto, porque o nosso objetivo é justamente esse. Nós temos um leque de grupos que são grupos subalternizados como grupos objetivos das políticas da CIPAD. Então, a gente é voltado para as pessoas com deficiência, necessidades especiais, altas habilidades e superdotação, surdos e surdas, para gênero e diversidade sexual, para negros e negras, para quilombolas, povos do campo e comunidades tradicionais e para os povos indígenas, além de imigrantes e refugiados e portadores de vista humanitário. Então, a gente tem um público amplo, diverso, com várias especificidades, mas que a gente já tinha uma caminhada importante da universidade de atendimento a esses grupos, de inclusão desses grupos dentro da universidade, de melhor, fortalecimento acadêmico dos estudantes desses diversos segmentos. Então, um trabalho de continuidade, aprofundamento e sistematização. A UNAI é uma agência da ONU recente, ela é de 2010, né? E a UFPR foi a primeira instituição do Paraná que entrou na UNAI, né? Esse reconhecimento, essa entrada da universidade nessa rede, já não é um reconhecimento, professor, das ações que a UFPR já vem acumulando desde há décadas, como cotas lá em 2004, 2005, e as políticas afirmativas que vêm se intensificando recentemente, né, professor? Sim, a gente ainda tem uma agenda afirmativa de vários aspectos a melhorar, mas a inclusão social dentro da UFPR é uma realidade. Você citou bem o caso das cotas para negros, alunos de escola pública e indígenas. A gente começou com esse processo em 2004, em 2008, iniciou as cotas também para pessoas com deficiência. Nós tivemos algumas modificações internas para acolher esses grupos, em especial as pessoas com deficiência e os indígenas. Nós tivemos formulação de políticas internas ao longo desse período. Ao mesmo tempo que a gente ainda tem muitas adequações que precisam ser feitas, tanto do ponto de vista interno, quanto das políticas, como de ampliação, por exemplo, para a pós-graduação. Hoje a gente já tem formação de muitas pessoas com deficiência, muitos indígenas, muitos negros e negras, e a gente tem uma inclusão na pós-graduação que não é correspondente com os processos de inclusão que a gente tem na graduação. Então, a gente tem pontos a expandir, sempre pensando que a gente tem trabalhado com metas de qualidade, a universidade se torna melhor, a gente produz mais conhecimento, a gente concorre tanto em editais nacionais quanto em editais internacionais com mais sucesso. E isso não é excludente das políticas voltadas para minorias. A gente precisa de ter metas de inclusão social, metas de melhora da participação das mulheres em todos os processos da universidade, metas de respeito à comunidade LGBT e de criação de espaços seguros para toda a comunidade LGBT em cada um dos espaços da universidade. E todas as metas para cada um desses grupos que eu falei são metas importantes para a gente colocar a inclusão social em paralelo com o avanço de qualidade de ensino, pesquisa e extensão. É uma mudança de cultura também que acaba acontecendo ao longo do tempo, né, professor? A CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, ela veio em 2017 como uma unidade central vinculada ao gabinete da reitoria. Como é que está funcionando atualmente o apoio, o atendimento ao público, que como o professor falou, é diverso, né? Sim, então, a gente já tem algumas formas de acompanhamento que a gente continua, por exemplo, o acompanhamento dos estudantes indígenas, a gente tem um processo de continuidade, nós fizemos agora em janeiro o acolhimento dos estudantes indígenas que passaram pelo vestibular indígena, eles tiveram palestras com coordenadores de curso, daqueles cursos que eles tinham interesse, depois escolheram os cursos conforme a sua classificação, teve o processo de conversa com as coordenações de curso, a mesma coisa dos estudantes com deficiência, todos eles foram entrevistados individualmente, foram feitas visitas a cada uma das coordenações, já foi iniciado o processo de organização de um currículo individualizado, adaptações curriculares individualizadas para cada um desses alunos com deficiência que entrou, então a gente tem esse processo que é um processo de continuidade, ao mesmo tempo a gente está implementando coisas novas, então, aproveitando, o mês da mulher começa hoje, nós temos no dia 8 um evento aqui na comunicação, no auditório do DECOM, que é com escritoras mulheres da Editora UFPR, e nesse evento, na abertura, a gente vai anunciar o que eu estou pré-anunciando aqui no jornal, que são duas ações na área de gênero, a gente colocou em funcionamento a nossa unidade de acolhimento de vítimas de discriminação, é uma ação na área de gênero, mas não só, é para todo o público da UFPR, toda a comunidade da UFPR, agora a gente tem uma unidade que tem três canais de contato, a gente pode receber as pessoas fisicamente, essa unidade fica no prédio histórico, no térreo, no Rau da Rua 15, e tem um telefone, 3310-2699, e tem um e-mail que é acolhe.cipade.fr.br. Essas três formas já estão disponíveis para qualquer pessoa da comunidade que tiver alguma situação de discriminação, procure a unidade, que essa unidade vai dar o encaminhamento para aquilo que for necessário, então se for necessário serviço de saúde, acionar serviço de saúde, for necessário apoio jurídico, acionar apoio jurídico, for necessário fazer uma denúncia formal, acompanhar até uma delegacia especializada, mas em especial, a gente nessa unidade fornece o acolhimento psicológico e o acolhimento de serviço social. Então, os alunos que tiverem necessidade podem ir lá, devem ir lá, a gente começa com esse atendimento e vamos mobilizar uma rede que já existe na UFPR para que situações de discriminação tenham resultados e principalmente o serviço psicológico que a gente oferece é de acolhimento às vítimas. Então a gente passa a ter um serviço de acolhimento às vítimas e é uma ação que a gente está veiculando agora no Mesa Mulher porque nos últimos tempos a maior parte das denúncias que chegaram institucionalmente foram denúncias de discriminação contra mulheres ou LGBT. A outra ação que a gente tem também nessa área para anunciar é a formulação de uma rede de acolhimento por toda a UFR via uma formação de servidores. A gente está inspirado numa experiência que nós conhecemos ano passado no escritório de diversidade da Universidade do Nebraska, que é o Mahá, a partir do que eles fazem lá nós montamos aqui a gente vai oferecer um curso de formação sobre higiene e diversidade sexual para toda a universidade. Para docentes e técnicos da universidade. Da universidade como um todo. vão ser duas turmas agora, uma turma em Curitiba e uma turma em Matinhos, mas vai ser um processo contínuo. As pessoas que fizeram, é um curso de 64 horas, semi-presencial, e as pessoas que se formarem vão receber um selo, e aí a gente vai ter espalhado em vários espaços, espero que tenha aqui na UFRTV, alguém que faça o curso e vai ter o selo lá dizendo, aqui é um espaço de acolhimento LGBT e de mulheres, para que a gente tenha uma rede de escuta e diálogo sobre essa temática em toda a UFR. Então, professora, a formação disponibilizada é para professores e técnicos de toda a universidade, né? Sim, a ideia é que a gente tenha nos diversos espaços da universidade, espero que alguém da UFRTV também se agregue ao curso, para que a gente possa ter uma rede diversificada nas diversas unidades, que a gente tenha sempre pelo menos uma pessoa de referência dentro dessa área, porque isso vai significar criar ambiente de segurança e ambiente acolhedor. As pessoas circularem pelos corredores vão se sentir mais tranquilos sabendo, aqui tem alguém que pode ser uma escuta, que pode me acolher se eu tiver alguma situação de discriminação. Então, a ideia é que a gente tenha em todos os campi e nas diversas unidades dos campi de Curitiba, pessoas que façam o curso, que obtenham os selos para a gente ter uma rede funcionando em toda a universidade. Bom saber que a rede de apoios é cada vez crescente, cada vez maior, né, professora? Sim, a gente vai manter o curso, vai ser a primeira edição agora, mas vai ser um curso permanente para que a gente possa agregar pessoas à rede. Bem, daria para ficar muito mais tempo aqui debatendo essas questões relativas aos direitos humanos, diversidade e diferença na comunidade universitária. A UFPR TV voltará, sim, a tratar dessa temática que é tão sensível e importante a todos. Muito obrigado, professor Paulo Vinícius, superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade na UFPR e muito sucesso nas próximas atividades. Agradeço.